Como é que está essa novela sobre a atualização do Maracanã pelo Vasco, a partida contra o Palmeiras, que vai ser esse domingo às 16 horas? Será no Maracanã ou em São Januário? Na última sexta-feira saiu uma decisão favorável ao Vasco, marcando essa partida para o Maracanã, inclusive a juíza Paula, da 35ª Vara Cível, ela usou o argumento que o próprio Flamengo e Fluminense tentaram usar, que o Flamengo e Fluminense tentaram usar o argumento que já tinham 9 jogos marcados em abril para o Maracanã. E ela falou, se não tiveram cuidado de marcar 9 jogos no Maracanã em abril, por que o décimo jogo ia prejudicar o gramado? Então essa decisão favorável ficou para o Vasco da Gama, só que o Fluminense e o Flamengo também recorreram, né? E aí a venda de ingressos no momento está travada. A expectativa do Vasco é que uma decisão saia hoje em caráter de urgência, liberando a venda de ingressos para que o Vasco possa mandar essa partida no Maracanã. Até porque tem até pelo estatuto do torcedor uma exigência. 72 horas. 72 horas antes da partida, né? Até 72 horas antes da partida. Tem que estar definido o local e a venda de ingressos precisa ser aberta, não é isso? Quem sofre é o torcedor nessa decisão. Porque se a venda tivesse sido colocada já nessa segunda-feira, pode ter certeza. Com certeza. Pode ter certeza de a Tinha ir embora, todo mundo. Mas a gente, o Big Boy se perguntando assim, Vene, por que não joga em São Januário? O Pedrosa já falou tantas vezes aqui em relação a isso. Está assistindo o programa, Big Boy? Não, não, não está não. Não está não. É uma vez por semana agora que a gente está merecendo. Big Boy, a gente falou sobre isso aqui na última semana, mas vamos lá. Eu acho que o Vasco está certo. Ele tem que brigar pelo estádio que pode oferecer um público maior e, consequentemente, uma renda maior. É por causa disso que o Vasco está brigando. E em grandes jogos. Porque o Vasco não quer jogar no Maracanã direto. O Vasco quer, em grandes jogos, ter a oportunidade de utilizar um estádio que é de bem público. O Big Boy, eu vou falar uma coisa que ele está aqui no meu ouvido. Ué, não tem estádio? Não tem um campo? Esse aí é o argumento da torcida do Flamengo. É, porque ele quer que a gente brigue. Ele quer que a gente brigue. O Big Boy, tem estádio há um século que tem seu Januário. Só que o Maracanã continua sendo a casa do Vasco. O Vasco foi campeão brasileiro no Maracanã algumas vezes. O Maracanã protagonizou grandes jogos. E lá é o que comporta a torcida milionária do Vasco. De milhões. Não milionária, eu diria. De pessoas. Milhões de pessoas. Exatamente, de milhões de pessoas. Então, o Maracanã é do Vasco da Gama também. É do Botafogo, é do Flamengo, é do Fluminense. É de todo mundo. Não pode se agregar para dois times. É do Flamengo, é do Flamengo, é do Flamengo.